Opa, voltamos, parte 2 Vamos fazer um bate-papo Aqui de novo Vou retomar aqui a nossa conexão Com o nosso batateiro Arthur Cadê, cadê Deixa eu voltando aqui Estamos ao vivo Então vamos lá na continuidade A nossa parte número O nosso episódio número 15 Fazer mais um perguntas e respostas Assim que você já for chegando aqui Já pega e já mete o dedo aqui nas perguntas Já libera ali suas dúvidas Que nós vamos já liberar pra você Algumas respostas eu vou responder O Arthur também vai fazer algumas respostas Pra você entender como já ativar o seu projeto também Como você colocar o seu projeto em ação Da forma mais rápida o possível De uma forma segura Tirando aqueles sacos de cimentos Das suas costas Daquelas emoções que às vezes vão te bloqueando De fazer os seus sonhos se tornar realidade A nossa missão aqui É fazer com que você se desbloqueie verdadeiramente E realize o seu sonho de ser dono Do seu próprio negócio Que você trabalhe com esse alimento Que você trabalhe com as batatas As batatas são o terceiro alimento Mais consumido pela humanidade É uma oportunidade extremamente grande Pra você começar É uma oportunidade de você fazer baixo investimento E colocar o seu projeto em ação Você colocar o seu projeto no mundo real Não é justo que depois de ter enriquecido tantas pessoas Trabalhando como funcionário Como empregado de outras pessoas Um momento como esse Aquela oportunidade inovadora Que você sempre sonhou Sem nenhum Ninguém ter visto isso na sua cidade ainda Você continuar travado Você continuar parado A partir desse momento É a hora A oportunidade Que você tem De colocar o seu projeto No mundo real Mostrar pra todo mundo Que você também é capaz Pra aquelas pessoas Que apontaram o dedo pra você Pras pessoas que disseram Que você não conseguiria Pras pessoas que acharam Que você ia estar caído lá no chão Você terá oportunidade De provar pra eles Que você também consegue Que isso também é possível na sua vida Que você é um vencedor Que você sabe o que você está fazendo E que você nasceu pra empreender Use Usufrua dessa oportunidade Faça com que isso se torne realidade pra você E crie um legado Pra que seja da sua família Um legado que seja seu Dos seus filhos Da sua família em si Literalmente Tá bom? Lute pra que isso aconteça No que você acabou de assistir Na primeira parte Dessa aula Que a gente fez agora Com o Arthur Você viu Como é um negócio Muito simples Às vezes a gente está Com essas emoções bloqueadas ali Uma coisa travando Aquele medo Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Então é aquilo que eu falei Com o Arthur aqui Se der errado Você corrige Se der certo Repete Porque assim A gente faz planos De todos os melhores planos do mundo Pra se der errado Só que vocês acabam Não fazendo planos Pra se der certo E se der certo? Ah, se der errado Eu vou parar Porque eu não vou resistir E se der certo? Você vai parar também? Porque foi bom pra cá Nossa Já pensou você chegar assim? Nossa Deu muito certo Foi muito bom isso Vou parar minhas atividades Porque foi bom pra caramba Hoje Vendi muito Meu negócio funcionou O dinheiro que eu investi Já voltou pro meu Você vai parar também? Então não se permita fazer isso Por uma coisa que você está aprendendo Você está começando Tudo na vida É um começo direitinho Através de Como uma escadinha Então Tenha capacidade De honrar Os seus primeiros começos Se permita Honrar Os seus primeiros começos Tá? Não Trate seus primeiros Seus pequenos começos De forma Com arrogância Em cima disso Mas se permita Começar Porque eles podem ser O caminho Pra você chegar tão longe Talvez você saiba Talvez não Mas a minha jornada Na Batatulândia Não foi fácil Chegar até onde eu cheguei hoje Ter tantos alunos Poder entrevistar hoje Pessoas que estão começando Ajudar essas pessoas A se desbloquearem Na montagem desse negócio Não foi fácil Chegar até aqui E são essas experiências Que vão te moldar São essas experiências Que vão fazer com que O seu projeto Alavanque de forma Extremamente rápida Esse é mais um case De sucesso Mesmo que ele ainda Não esteja em atividades E eu trouxe aqui Pra mostrar pra vocês Que às vezes vocês pensam Os alunos do Rafael Ou o pessoal da Batatulândia Simplesmente chega lá E já tá todo mundo Fazendo um negócio E ganhando dinheiro Às vezes não Tem muita gente Que ali Às vezes até mesmo O Arthur É meu aluno Certo? Meu aluno Da Batata Empreendedora E o Arthur Tava parado ali Sem ter o negócio Funcionando E hoje Ele vai se desbloquear Em cima disso E nós vamos retornar Com o Arthur aqui Pra que você Tente estar acontecendo Como é que foi O resultado do Arthur Pra vocês verem Que é Como é que tudo isso Se torna realidade Mesmo que você esteja Começando do absoluto zero Com dificuldade Com pouco dinheiro Com muito Não importa Você precisa entrar Você precisa entrar no campo De batalha Você nunca vai fazer voo Se você continuar Na arquibancada Então desça da arquibancada A partir desse momento O Arthur é mais uma prova De que isso é possível Amanhã Vocês vão estar aqui Pra me ajudar A cobrar ele Ele já tem uma dívida Ele vai postar As batatas dele E provavelmente Eu acho que ele vai ser Proativo Vou dar até Uma dica Uma antecipação Eu acredito Verdadeiramente Que o Arthur Que ele vai ser Completamente Proativo E vai chegar aqui Daqui a primeira batata E está aqui O dinheirinho Que eu vendi A batata Já vendi E assim vai acontecer Na sua vida também Estamos de volta Arthur Ok Beleza E também E também o que Cara Fala aí Tem a batataria Que é a batata salgada E tem a minha batataria Que é a batata doce Ah que maneiro Tem um batateirinho Aí Coloca o batateirinho No cardápio Coloca o batateirinho Batata do batateirinho Mano Já era Batataria Bola fosso Pronto Deixa esse cara Decidir o nome Da sua batataria Esse legado É pra ele Esse legado É dele Viu Arthur Então vamos lá Eu vou te dar Uns minutos Pra você me fazer Qualquer pergunta Que você esteja Com dúvida Até esse momento Bora lá E Rafael Eu posso vender A batata Espiral Com temporar Eu posso vender No delivery Pode Posso Pode sim Agora o que eu te aconselho Fazer com a temporar Nós fizemos uma modificação O pessoal O temporar Pessoal Quem não sabe É aquele molho Que vocês veem nos vídeos Asiáticos lá Os japoneses Os árabes Jogando um molho Cremoso Lá uma meleca Branca em cima da batata Isso é o temporar Que vocês devem trabalhar também Só que Onde que eu aconselho Vocês trabalhando com a temporar E essa dica serve pra você Pra você Melhorar ainda mais Os seus produtos Você trabalhar com a temporar No processo Da batata Espiral Dog Pra fazer só na batata Espiral Tradicional É um tempero Muito gostoso Mas Eu não sei Se faz tanto sentido Eu faria Uma produção Em atacado Com a temporar Tá certo Que é o temporar Do Denis Você sabe que lá dentro do curso A gente tem dois temporars O meu temporar Que é aquela massa Mais pesada Pra gente fazer uma cobertura Mais pesada A gente tem a temporar Do Denis Que é o nosso aluno Que fez um bônus live Ali pra gente E na temporar Do Denis O que que acontece Ele ensina Uma temporar Que você faz E fica a batata ali sequinha Ela não tem uma casca Tão grossa Mas dá um sabor Assim E vou falar uma coisa Muito massa A temporar Do Denis É muito mais gostosa Do que a minha Nem compara O cara faz de um jeito Que a honra é dele Porque ele faz melhor E ponto final Agora Eu utilizaria A do Denis Pra fazer uma produção Em atacado Pra agregar mais sabor Certo Fazer um pacotinho embalado Ou eu mandaria Você já viu as batatas Do Caíque? Já Já Eu vi umas Eu vi mais lá no grupo Então beleza Você faz um Começa com aquele processo Da batata espiral recheada E junto Você manda Uma batata com a temporar Com a temporar Do Denis Lá Junto com essa batata Ali pro cliente Já conhecer Que você tem um processo Embalada Que aí o cliente Pode fazer estoque Eles estão fazendo estoque De um monte de comida Em casa Eles vão fazer estoque De batata espiral Isso é simplesmente possível Segundo ponto A temporar Que eu criei Você usa Essa temporar Para o preparo Da batata Com a Salsicha A espiral dog Ou a linguiça Qualquer linguiça Que você Queria trabalhar Por quê? Se a gente trabalha Com a É o quê? Quer cantar aqui? Ah tá Não é que meu filho Tá cantando pra caramba Que eu não tô entendendo Aham Aí vamos lá Tá bom Eu tô gostando Eu acho que Todo mundo ouvindo Mas vamos lá Deixa eu continuar aqui Essa temporar Se você trabalhar Com ela Na espiral dog A salsicha Ela não vai explodir Na gordura Na hora que você Tá fritando ali A salsicha Ela tende a explodir Se você está Contemporar Ela não explode Beleza? Eu fiz com Eu fiz com Féculo de batata Da última vez Tô de bola Féculo de batata É Dá um sabor Assim Outro nível Né mãe? É Féculo de batata Trigo Trigo E E E bicarbonato De De sódio Né? Eu trocaria O bicarbonato Eu faria Com uma dose De cerveja Tá? De preferência Você bebe? Você toma chá? Sim, sim Ó Próxima tem que ter chá Véi Na próxima tem que ter chá Se você vier aqui Ah, Rafa Não tô com chá aqui não Vai sair fora Pra chamar outra pessoa Na live Tá? Ó Tem que ter chá É Se prepara Aí no dia que a gente For fazer Você vai fazer o seguinte Você vai pegar uma Heine Em vez de você colocar O bicarbonato Sódio Você coloca ali Sem chacoalhar Ela não pode espumar Tá? Lembrando que ela não pode Senão ela perde o dióxido De carbono Aí ela não vai Fazer o que a gente precisa Então Você vai utilizar ali É Deixa eu ver Uns 20 ml Acho que 20 ml É muito Vamos colocar Você vai dosagem De 5, 10, 15 Até no máximo 20 ml De cerveja Beleza? Reine Vem devagarzinho Pra não espumar Não é verdade? Não é verdade? O que a gente vai precisar Trabalhar é desse jeito Sem deixar ela espumar Você vai usar de 5 a no máximo 20 ml Da cerveja E vai fazer a mistura Já vai dar um outro nível Aí Sacou? E aí ela perde aquela Eu acho que o bicarbonato É porque eu já fiz Com o bicarbonato Eu acho que ele perde um pouquinho E com essa cerveja Ele dá um sabor final ali Assim Diferenciado Eu acho que por causa Do levedo Vende Vende no supermercado Vende Vende no supermercado Esse? Não estou vindo mais Caiu aí Tá baixo aí Ficou baixo a voz A tua voz Ficou baixo a tua voz A minha voz está baixa? Tá Ficou baixo Eu não sei não Pera aí Deixa eu ver aqui Tá Desenapro Liga Resolve Deixa eu ver Voltou? Está melhor? Melhorou Mais um pouco Cadê o fone? Me dá o fone aqui Vou tentar trabalhar Ficou um fone Peraí Arthur Deixa eu pegar o fone Com o ouvido Que aí eu vou E você Pode ser isso É porque teve uma ligação Aqui no telefone Eu acho que foi isso Tá me ouvindo agora? Resolveu? Ficou show Hoje bora Então vamos lá É O que que acontece? Onde foi que eu parei? Levedo Ah tá Aí a cerveja Você vai colocar Ela vai dar O levedo da cerveja Vai dar um diferencialzinho Levedo de cerveja Não é levedo de cerveja Você vai usar a própria cerveja Tá? Ah é? Sim Pode estar natural Pode estar gelada É indiferente Isso aí Ok? Põe uns 20ml Uns 20ml De 5 Vamos lá Vamos trabalhar com colher Você vai pegar a colher de sopa De 1 a 4 colheres de sopa No máximo Caramba Então vai dar uma diferença bem mais Vinha morrendo Eu não ia saber disso Nada Você toma chá Uma hora você ia pensar nisso A galera que gosta de chazinho aqui Vai dar certo Então você vai testar Você vai experimentar E tudo mais Tá beleza Por que que eu tô te falando isso? Lembrando que só Pra finalizar essa questão Dessa receita Você só vai usar A cerveja Nesse preparo Se você estiver usando Ali a fécula de batata Sim Só Se não for Se eu for fazer com base de trigo Qualquer outra coisa Esquece Não dá Sim Ok? Próxima pergunta No caso Pra gente quimicar Por exemplo Se a gente usar Se a gente usar Dor de gordura No caso Dor de gordura Isso não é química Não É pra gente quimicar No caso 4 de gordura E Dor de óleo Tá Então beleza Sempre Quimicar Sempre Vou te dar aqui Uma receita Sempre Essa receita Ela é fixa A variação Pra quimicar A gordura É de 5 A 10% Da quantidade De gordura Só isso Acabou De 5 a 10% Da quantidade de gordura Nunca mais que 10% Se você quimicar Mais que 10% Sua batata Vai ficar muito crocante E não é só a questão Da crocância Ela vai ficar muito dura Vai ficar dura A pessoa vai morder Ela tem que morder Pra quebrar Entendeu Então a nossa proposta Não é essa Ela tem que ter Aquele prazer Uma coisa bacana E tudo mais Beleza Então toma cuidado Pra não passar de 10% Se tiver que passar De 10% É porque a sua batata Você vai estar trabalhando Com a batata inglesa Em alguns momentos Alguma safra Se essa batata For velha Aí você vai quimicar Essa gordura Com mais de 10% Do que a quantidade De gordura Entendeu isso Entendi Rafael Qual que é a quantidade Exata que eu uso De 5% a 10% Se você estiver usando Asterix Cesar Binge Baraca Marquise Qualquer uma dessas batatas 5% é o suficiente Se você for trabalhar Agora Com uma inglesa Portuguesa Uma batata lavada Aí você consegue Chegar a mais ou menos De 7% a 10% Bom Acabou Então você vai ter que testar Em cada uma das batatas Cada uma das espécies No caso É o álcool cereal É isso Também A gente usa o álcool cereal Sim O álcool cereal Se chama quimicar É quando a gente usa o álcool cereal É isso Sim Isso mesmo Tá bom Próxima pergunta Quero coisas que você não sabe Arthur Que você já sabe na aula Não fica enchendo o saco não Faz pergunta que você não sabe Vai lá Ah é o cara que tava todo bloqueado Agora não tem nenhuma pergunta Os caras tão fortes Vou fazer o cantinho da disciplina Aqui na Batatulha Acho que já sabe Acho que já sabe Acho que já sabe Agora não precisa Agora já sabe de tudo Não precisa mais nada Não relaxa já Tá tudo bem Acho que não tem pergunta Porque já sabe de tudo Já sabe A intenção aqui Eu sabia que esse problema Era emocional Lembra que quando eu Fui fazer o convite pra você Eu falei Arthur É só isso mesmo Que tá te impedindo Você falou Não Rafa Porque não tem palito Aqui na cidade Falei Arthur É só isso mesmo Tava claro ali A gente lida com muita gente Muitos alunos Há muito tempo E eu passei por isso Que vocês estão passando Já passei isso há tempos atrás Então eu sabia Que era uma questão emocional E quando você resolve Esses problemas emocionais Eu vi que quando foi resolvido Isso pra você Você fez bem assim Aqui no vídeo Você deu uma relaxada Sua cabeça começou a vislumbrar Você foi lá no futuro Viu como é que é Ah realmente Não tem esse problema Todo que eu tô colocando Não existe esse bicho De sete cabeças Que eu tô pensando aqui E aí O que vai acontecer hoje Na hora que você for dormir Sua cabeça vai começar a lembrar De tudo Tudo Tudo, tudo, tudo Você já sabe onde corrigir E os resultados Vêm assim De forma muito rápida Surgiu alguma dúvida? Deixa eu ver O problema é que eu tô com Essa fritadeira agora Eu tô com essa bonita fritadeira Qual que é a sua fritadeira? Que eu nem lembro mais Tá aqui ó A fritadeira Mostra aí Tá aqui o material Tudinho aqui ó Ah compartilha aí Olha aí Ah mano Tá aqui o saco já Tá aqui ó Que legal Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pode pra gente fazer essa batalha A gente vai precisar de toalha Por acaso E aí pai Cadê? Dá pra ver aqui? Toalha de tomar banho Cadê? Eu quero ver a fritadeira Que você tá usando aí Não tô vendo Na sua tela aí Tem duas setinhas circulares Aperta na setinha Que ela vai mudar de lado Isso aqui ó Tem a Essa gordura aqui Ah isso é palma Show de bola É de palma Excelente Aí molho Molho liso Perfeito Molho liso aí Tá com o dedo na câmera Tá com o dedo na câmera O principal Da Eu tenho aqui Tudinho aqui Da Tateira As maquininhas É As maquininhas Aqui tudinho Olha Foi essa daqui Que eu ensinei pra elas Olha Foi essa daí Olha Ah foi essa daí Né Da batata legal Da batata legal Essa daí Parabéns Parabéns Que legal Essa máquina é bem legal Mesmo Tá Dá pra você Vai trabalhar com ela Com bastante tempo Pois é Vou ter que Usar isso aqui Ainda Por enquanto É O problema aí É A questão é A fritadeira Né É Eu não tô aqui Pra falar mal Nem fazer Mexão Pra batata legal Muito pelo contrário Você quer vasilhas Aqui já Já tem luva Já tem luva Ah que massa Cara A luva bacana As vasilhas Pra guardar aqui Tudinho Tudo pronto Arthur Arthur Volte pra câmera aí Já chega Olha só Você tem noção Cara Da quantidade de pessoas Que queriam estar No seu lugar agora Você tem noção Da quantidade de pessoas Que fariam de tudo Pra poder estar No seu lugar agora E ter tudo isso Dentro de casa Pra poder começar Já tem tudo aqui Até onde guardar As batatas Aqui ó Pra guardar As batatas Aqui O ketchup Tá aqui Já Cara Tá com tudo É só começar O que faltava Pra você Você já conseguiu Hoje Uma puxada de orelha É Tem que tomar Os cascudos Aqui Papai briga Que seja Né Só se aumentou Né cara É isso que eu tô aqui Pra fazer isso também Agora o que que acontece Os molhinhos Agora Agora essa fritadeira Ela é bem legal É uma fritadeira Bonita E tudo mais Mas você já sabe Que é um equipamento Que é temporário Tá claro isso pra você? Tá Então tá bom Eu vou ter que investir Comprar um fritador Eu vou comprar um fritador Bacana É Fritador Não tem jeito Vá pro fritador Que aí você vai ter um Você vai ter um produto Com melhor qualidade Ah você tá falando Da batata legal Não tô Tá Batata legal foi uma Das primeiras empresas Que me deram suporte Quando eu comecei No mundo online Certo Foi uma das primeiras Então eu tenho Muita gratidão A esses caras Muita mesmo Mas quando a gente Tá falando do campo De batalha Saber o que que é Enfrentar o campo De batalha ali Todo dia fritando Aí não é uma Fritadeira bonita Que vai se tirar A gente do perrengue não E quando a gente Tem que colocar Comidinha na mesa Com dependente de maquinário É importante Ter equipamentos corretos Fechou? Sim Então vamos lá O pessoal vê Quem fez pergunta aqui O Kaique tá aqui O Kaique já fez Uma participação Com a gente É o dono Da Brothers Espetos Então a galera Depois vocês já vão lá E dá uma curtida Na página do Kaique Que é muito bom Olha o que que esse cara Tá fazendo Se estiver perto Da sua cidade Já compra as batatas Pra você ver O que que é Batata de qualidade Mano Tá bom? Então vamos lá Rafael baixou a voz Deixa eu ver Se tem mais alguma Pergunta aqui A rainha das batatas Que é a Quem é? A Débora Essa aula da temporada Está no curso Do Hotmart Tá sim É Kaique Coloca cerveja onde? Onde que coloca Cerveja O Arthur Explica aí Porra Kaique Você tá fazendo A pergunta dessa Kaique? Dá um soco Mano Fala aí Arthur Ensina aí A receita Colocar Vou fazer o temporal Em vez de colocar O bicarbonato Põe a Levedo de cerveja Show de bola Isso aí Outra pergunta aqui A Lúcia falou Ah mas o aluno Sempre tem um frisinho Na barriga Perto do professor É que hoje É dia de prova É prova oral Aí o aluno Treme mesmo Então vamos lá Tem que errar aqui Tem que errar aqui No campo de batalha Não tem conversa não No campo de batalha Tem que ser sniper Mirou Puma Tirou Foi Tá O pessoal perguntou aqui Acho que foi no outro vídeo O que é sal de gato? Eu só tô lendo as perguntas Responde aí Arthur Sal de gato É um tempero Que o Rafael Achou muito interessante Fazer É um tempero né? É um tempero Aí a gente colocou o nome Porque é o seguinte Eu morava num prédio Nessa época Aí eu tava criando receitas Pras minhas batatas Por quê? Igual o Arthur mostrou aqui Que é esse temperinho De pipoca Falei Porra Eu não tenho pipocaria Eu tenho uma batataria Eu não tô com a cabeça De ficar esse negócio Usando temperinho De beiquinha De calabresinha De pizzinha De salaminho Não quero essa parada não Eu quero algo original Nesse momento Eu estava criando Ali eu estava criando O CCBA O CCBA foi criado por mim O comércio culinário De batatas artesanais Não é de batatas industrializadas Não é de batatas De alto processo De linha direta Não é batata artesanal Eu falei Como é que eu vou fazer Uma produção artesanal Comprando um temperozinho Igual o Arthur fez ali Comprou aquele monte de temperinho Pronto Não vou fazer Então eu vou criar Minhas próprias receitas E aí começou Minha alquimia De tentar fazer Misturando temperos Comprando ali Desidratando Os meus próprios vegetais Desidratando beterraba Cenoura Pimentão Desidratei tudo E comecei a criar Os meus próprios temperos O que que acontece Teve um tempero Que eu fiz E deixei ele de noite Lá na Eu estava muito cansado já Aí deixei ele de noite Em cima da mesa E fui dormir Eu morava num prédio A vizinha de cima Tinha um monte de gato Lá e tal Quando eu acordei de manhã O gato da vizinha Tinha descido E eu cheguei lá E estava em cima da minha mesa Comendo os temperos em pó E comeu tudo Salgado Eu nunca tinha visto gato Comer sal Aí eu falei Porra Esse tempero Vai ser tempero do gato Aí virou sal de gato Foi nisso aí Tá Mas é um tempero maravilhoso Galera De todos É um dos que eu mais gosto Um dos que eu mais gosto Eu fiz algumas modificações Depois que o gato comeu Então foi isso aí Tem lá na receita Aí você tem O sal de gato Porra Você não está lendo Meu livro Não é velho Não Eu não presto atenção Nesse sal de gato Tá foda Esses alunos Tá foda Eu vou olhar lá Vou anotar aqui Vai ter o cantinho Da disciplina Vai ter o cantinho Da disciplina Aqui na batataria Vai ficar de novo Se não tomar conta Dessa batataria Você que manda aí Se você deixar Seu pai mandar Na batataria Você vai ficar No cantinho da disciplina Tô brincando Você que manda aí Não vai ter o cantinho Essa batataria De balapó É isso aí O Carlos falou O problema realmente É a fritadeira De fato Trabalhar com tacho E fritadeira Esses são equipamentos Para pastelaria Quem vende pastel Salgadinho Nós vendemos batatas Nós trabalhamos com amido Tem palito Tem casca Tem que ser fritador Não tem jeito Nós precisamos De equilíbrio De temperatura E subir a temperatura Mais rápido Do que os outros equipamentos fazem Se você continua Com um negócio desse Você perde muito Na qualidade Arthur Quando você adquirir Um fritador E você fizer Seu primeiro preparo Cara Você vai falar assim Porra Eu nunca tinha comido Uma batata de verdade Você vai ver Que a diferença É uma coisa Muito grotesca Porque na hora Da imersão A batata Entrou na imersão Ela começa o que? Baixou a temperatura Ela começa Em vez de fritar Ela tá fazendo o que? Ela vai cozinhar, né? Isso Aí em vez de cozinhar Cozinhando Ela vai encharcar Encharcar de óleo Pronto Quando tem um fritador Ele vai estabilizar a temperatura Ele derruba a temperatura E sobe a temperatura Em 30, 40 segundos Rapidão Subindo rápido Em vez de cozinhar Ela frita Fazendo com que a batata Fique mais sequinha Mais crocante E você sente aquele sabor De massa De batata Né? É uma coisa maravilhosa Meu filho e eu Estávamos em São Paulo Lá no Enris A gente fazendo batata A gente passou o dia inteiro Comendo batata ali Sequinha Crocante Um sabor maravilhoso Vocês tem que fazer isso No curso Você vai entrar no curso De batata palito Você vai ver Como é que a parada É outro nível, mano Tá? É outro nível lá Mas é culpa de fritadeira Tá? Não trabalhe com fritadeira mais Essa é só a primeira Porque eu não sabia, né? É, eu não sabia não Eu não sabia não Eu ia saber agora mesmo Pois é Mas já está resolvido Isso aí também Tá, já, já Já sei onde me focar Pronto É a pastelaria Qual seria a fritadeira? Nós não trabalhamos com fritadeira É, pastelaria Fritadeira serve para pastelaria Igual o que você já está fazendo hoje, tá? É, o que você está trabalhando Perfeito Essa que o Arthur mostrou aqui É fritadeira Vai te atender É, Tacho te atende Mas Para trabalhar com batata Nós precisamos subir a temperatura Muito rápido Para não encharcar nossas batatas Então tem que ser fritador Fritadeira não atende Tem que ser fritador Ó, isso aí é uma fritadeira Que o Arthur está mostrando aí na tela Como é que tira aqui O negócio da tela? Ó, está aí o problema O principal problema está aí O queimador Eu vou te ensinar uma forma De você Reformar essa fritadeira aí Para ela ficar melhor, tá bom? Depois a gente conversa lá Na comunidade sobre isso Viu, Arthur? Então, pastelaria Da Tia Clara Trabalha com fritador Para trabalhar com batata Estão falando que troca Troca por um tacho É a mesma coisa Aquele ali Não tem que ser um fritador Não tem jeito Vamos lá Deixa eu ver mais perguntas A Kessia falou Começa ontem Comecei ontem E já deu para ganhar Um troco Para garantir o arroz e feijão KKK É isso aí, Kessia Kessia Parabéns Kessia é nossa aluna também Ô Kessia Você é minha convidada Então para a próxima live Fechou Se vira aí Que você vai participar Comigo na próxima live Que vamos mostrar Como é que você fez Ela começou ontem Já fez dinheiro Hoje já tem dinheiro Ontem, hoje Tudo de novo Beleza? A Lúcia falou Rafael Tem uma fritadeira Que dá para usar Com todas as batatas Tem sim Se chama fritador Um fritador Você consegue trabalhar Todos não exatamente Porque alguns Dependem de tamanho Mas o que vocês precisam Para trabalhar Com o máximo De pratos de batatas Com engenharia De cardápio completa É um fritador Com duas cubas moduladas Mais uma cuba De extensão Pronto Como é que é isso, Rafael? Entra lá www.lojadobatateiro.lojadois.com.br Alguém anota isso aí Para mim nos comentários Para o pessoal conhecer www.lojadobatateiro.lojadois.com.br Show de bola? Lá vocês vão conhecer O equipamento que precisa Lá tem um fritador De exposição Para vocês conhecerem Você também viu Seu Arthur Vai lá para conhecer Vou vender essa porra aí Tem que vender, mano Não tem jeito Tem seus livros Na banca de revistas? Ah, não tem não Não tem não Nunca coloquei não Uma vez eu recebi Um convite Mas isso acho que foi Em 2016 ou 2017 Alguém me convidou Mas eu tinha que gastar Mais dinheiro Para colocar o negócio Tinha que fazer Não sei quantas mil tiragens Acho que tinha que fazer 30 mil revistinhas Eu falei Nem fudendo Que eu vou te entender Aí ia dar trabalho demais Mas eu devia ter feito Hoje não é A parcelaria da Tia Clara Falou o seguinte Fica aí Que eu tenho um tacho elétrico Só Só óleo E tenho Um A água e óleo 25 litros elétrica Não é Uma dessas Então Tia Clara Ô Arthur Você quer assistir filme Ou quer ficar aqui Não Então tá bom Se amanhã vai ficar Brugando comigo Não Deixa a gente ter Nosso momento De cinema romântico Então vamos lá Ó Tia Clara Dá para trabalhar Com esses equipamentos Sim Mas só começando Você consegue começar Ah Fácio Tá dizendo que Eu comprei um tachinho Aqui e não posso começar Pode começar Mas não vai te trazer O resultado Necessário Para você ter Lucratividade Por condição de ter Um produto Bom Certo Isso vai te atrapalhar Ter um produto De excelente qualidade No mercado É só isso Mas dá para começar Dá para começar Bom O que você vai fazer Então já que você tem Dois tachos Desse daí Primeiro tacho Você vai trabalhar Com a temperatura De imersão Ou seja Quando você coloca A batata Ele vai cair E o segundo tacho É a segunda imersão A batata Entrou na imersão Quebrou a temperatura Você vai tirar ela dali E colocar no outro tacho Que está com a temperatura alta E aí você trabalha Com dois tachos O que acontece Dois bujões Duas gorduras Queimando Dois processos De preparo Desnecessários Então É a única forma De você fazer Para ter uma batata top Tá Fora isso Não tem o que fazer não É comprar um equipamento Bom mesmo Então a galera Já digitou aqui www.lojadobatateiro.loja2.com.br Fechou? Dúvidas? Sem dúvidas? Tinha alguma dúvida Lá atrás Que a gente não respondeu? Não Ré Arthur Qual é a próxima pergunta? Tem mais alguma? Não Eu vou ter que Vender essa fritadeira É não cara Trabalha com isso aí Porque assim Amanhã O senhor tem que estar Comprovando Seus resultados Isso aí é coisa De segundo tempo aí Em segundos tempos Lá nos acréscimos E você pensa Em vender essa máquina Mas hoje Lembra que a gente Falou no começo aqui Honre os seus Pequenos começos Honra essa fritadeira aí Trabalhe com ela Mas da próxima vez Não compre mais Não tem jeito Tá Ah Rafa Mas ele é batata legal São seus amigos Foda-se A gente precisa ganhar dinheiro Eu sustento os meus filhos Através disso aqui Tá Eles sustentam os filhos deles Então a gente precisa Ter um produto correto É só corrigir E oferecer Coisa de qualidade Ou de maior qualidade Pra gente Tá Quem for montar pastel E salgado Compra lá Essa fritadeira Que ela é ótima Pra isso Show de bola? Show de bola Show de bola Então tá bom Show de bola Arthur Gratidão Pra sua vida Pela vida Da sua família Gratidão Eu é que reconheço Obrigado aí Por compartilhar Esse conhecimento É muito importante Pra todos Isso é muito importante Pra todos Isso aí é O que você tá fazendo É Vai ser muito recompensado Deus vai te Vai te recompensar Amém Deus tem feito isso A cada dia Talvez vocês saibam Ou não Mas você E os alunos Que estão aqui Nessa aula Os que vão assistir depois Vocês são os mantenedores Desse projeto aqui Mesmo que não pareça Pra muita gente Mas a Batata Empreendedora Hoje 70% dela É unicamente Um projeto social E as pessoas ainda Não perceberam isso É unicamente Um projeto social E vocês Por investirem Por adquirirem Nossos produtos Acompanhar Os nossos conteúdos Vocês mantêm Tudo isso aqui funcionando Então a minha gratidão Porque além de eu conseguir Me manter na jornada Cumprindo a minha missão Isso aqui também É o projeto Que eu faço A minha família Cada dia mais feliz Mantenho o conforto Da minha casa Dos meus filhos Das pessoas que eu amo Tá bom Então verdadeiramente gratidão Pelo seu tempo Por compartilhar Sua história É por dar a cara tapa Aqui Porque você sabe Quando eu tenho que jogar No pau aqui Nós vamos brigar mesmo Então É por você Se permitir Abrir a porta Da sua casa Pra gente Tá gratidão Que Deus te abençoe E eu tô aguardando Seu compromisso Viu cara Amanhã 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 eu já vou vender Eu acredito Amanhã eu já vou Já vou comprar batata Amanhã Comprar batata E já E comprar Pode já vai meter ficha Show de bola Então Que Deus continue Te abençoando A gente se vê No próximo episódio Que aqui Eu trago as principais Novidades e tendências Do comércio culinário Ensino que você Precisa Culinário de batatas artesanais Ensino que você Precisa fazer Igual eu fiz com o Arthur Aqui pra se destravar Se tornar um batateiro Experto igual o Arthur Montar a batataria Igual o Arthur Começar com o trabalho Com o terceiro alimento Mais consumido pela humanidade Igual o Arthur Estará começando Amanhã E provando pra você Que Deus continue A bênção na vida de vocês E a gente se vê No próximo episódio Valeu e tchau 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 Um abraço Obrigado Valeu Gratidão Fica com Deus Amém